Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fala nação rubro negra, já estamos aqui no centro da cidade e a galera está na expectativa da chegada dos jogadores para finalmente a gente receber a nossa taça, porque agora nós somos campeões. Claro que a Flá TV vai mostrar tudo pra você. Vem comigo! Flá paró já é a e vou falar pros senhores porque sou campeão da taça de vereador. Flá paró já é a e vou falar pros senhores porque sou campeão. Flá paró já é a e vou falar pros senhores porque sou campeão da taça de vereador. Flá paró já é a e vou falar pros senhores porque sou campeão da taça de vereador. Flá paró já é a e vou falar pros senhores porque sou campeão da taça de vereador. Flá paró já é a e eu falo pra você. Flá paró já é a e eu falo pra você. Flá paró já é a e eu falo pra você. Flá paró já é a e eu falo pra você. Estou acompanhando ao vivo aqui na televisão. Flá paró já é a e eu falo pra você, est anticipation e eu falo pra você estarAU agreeing kalko agora que tá essa QUATÓ JVACO examinando essa expectativa pra receber? Não tem como descrever. Não tem como descrever. É emocionante. É o maximo. Flá paró. Flá paró, Amen Go! Uma vez Flá paró, Men Go! Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no caminho, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita língua Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer ver o brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no caminho, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita língua Já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Tempo, 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 tempo Tempo Temos, tempo, tempo Maior prazer ver o brilhar Já, seja, 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 na terra Deixa, seja, para vencer Vencer, vencer Prazer, 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 prazer Quem quer correr E dezembro de 81, com todos os ingleses da roda Tare, tare, treco, é cima daquele esvamento Tare, 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 treco, é cima daquele esvamento Tare, tare, treco, é cima daquele esvamento Tare, 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 treco, é cima daquele esvamento É o Mister, papá! É cima daquele esvamento Tare, tare, treco, é cima daquele esvamento Tare, tare, treco, é cima daquele esvamento Tare, 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 treco, é cima daquele esvamento Tare, 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 treco, é cima daquele esvamento 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 Uou Pardon Governador Presidentes, Rodolfo Presidentes, rodou pro Atlântico Você sabe que seu nome agora tá marcado na história do Flamengo vai ficar marcado pra sempre como é ouvir isso, pensar nisso quando você bota a cabeça no travesseiro e falar, deu tudo certo e ainda vai dar mais ainda na verdade, sinceramente falando eu não sou importante o que importante é o Flamengo o que importante é essa turma toda feliz 42 milhões de torcedores confiantes felizes, orgulhosos novamente do Flamengo muita gente que não teria outra opção de ser feliz que não fosse através do Flamengo isso não tem preço pra mim isso é a maior felicidade que eu posso ter Spindle, depois de planejamento quase que perfeito do Flamengo nessa temporada contratações de peso a gente consegue, enfim, a Libertadores de novo o que você tá sentindo nesse momento? não dá pra descrever não tem palavra é só sentir, viver isso aqui viver o que a gente viveu lá por 3 minutos acontecer que ninguém imaginava é um negócio que não dá pra descrever é uma loucura essa nação aí 50 milhões é um negócio indescritível indescritível Vem fazer o mundo do Liverpool, derrubar cargos da história, de um mundo inteiro igual. Sou sua negra, campeão mundial, e agora seu povo, vende o mundo de todos. Dá-lhe, 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 depois, de cima deles, não me lembro. Boa nação, tô aqui com o Juan. Hoje não faz mais parte do time, faz parte da comissão. Como é que é ganhar esse título? E como jogador você não conseguiu, mas imagino que tá sentindo a mesma emoção que os jogadores nesse momento. Até porque você errou para o negro de criança e sempre sonhou em jogar no Flamengo. Eu acho que a torcida merecia esse título. Tinha 38 anos que a gente tava buscando isso, e graças a Deus o clube conseguiu. É diferente, né, cara? Depois de 38 anos, a ficha já caiu, que vocês ganharam a Libertadores. Olha o tamanho desse multinão que tá aqui. É, hoje tá caído, né? Pelo menos essa multidão de pessoas aqui, de torcedores, assim, o jogador tá começando a entender o que é o Flamengo. Eu soube de uma história que você chorou bastante, quando a gente perdeu do América do México. A gente sofreu bastante nisso. E hoje você tira todo o peso que tava nas costas dos flamenguistas. Você tá entendendo o peso que isso tem e já caiu a ficha pra você? É, cara, a vida é assim. Dia de luta é dia de glória. A gente chora hoje pra sorrir amanhã. Chorei em 2008 e hoje em 2019 eu tô sorrindo. É assim, a vida é assim. Você sabe que é só o começo da sua história no Flamengo, né? Claro, é só o começo. Vamos carimbar muitos títulos ainda, se Deus quiser. Valeu, faz um vácuo aqui comigo. Lá, 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 lá. Eu tô aqui com os campeões da Libertadores, o melhor jogador da Copa Libertadores. O lateral que já ganhou a Champions League é a Libertad. Qual é a sensação nesse momento? Fala pra gente. Cara, tem nem palavra pra descrever esse momento. Isso daqui, ó, não tem preço. O Flamengo é muito grande. É uma religião. É isso aí. É, a gente não, acho que a gente não tinha noção da dimensão desse título. E tá aqui nessa festa maravilhosa, fazendo parte dessa conquista. É igual o Bruno falou, não tem palavra pra descrever isso aí. Você sabe que seu nome vai ficar na história pra sempre do Flamengo? Cara, é um sonho. Eu não quero nunca mais acordar desse sonho. Então vamos comemorar, porque o Flamengo merece. Essa nação toda merece, todo mundo merece. A gente só tem que comemorar e agradecer a Deus por estar dando essa oportunidade de estar representando o maior time do mundo. O Flamengo é muito bom, hoje vai ter ousa de ar. O que eu quero é que você já sentou, do jeito que você testa, eu te deixei se cala de lado, porque eu te faço a proposta. Rodrigo Caio, campeão das Olimpíadas, já tinha conquistado o título internacional com a Seleção Brasileira, mas eu duvido, eu duvido que tenha sido da dimensão de uma Libertadores pelo Flamengo. Bom, cara, o que essa torcida faz é impressionante, cara. Nos deixa ainda mais feliz com a nossa conquista, porque a gente sabe a dificuldade que é e a gente fica ainda mais feliz de dar essa alegria pra eles, porque eles sempre estão nos apoiam, nos dando força e ainda não caiu a ficha, né, da grandeza do nosso título. Mas a gente sabe que o esforço foi muito grande e valeu muito a pena. Eu sonhei muito com esse momento, visualizei muito e foi um combustível pra mim durante esse período da lesão, que não foi nada fácil, mas eu acho que nós vivemos de sonhos, momentos, conquistas. E Diego, como é que você se sente sendo muito importante na conquista da Libertadores para o Flamengo, sendo exemplo pro pessoal e pra garotada? Eu só vou responder pra você se você tirar esse óculos, fica ridícula! Eu vou ver minha bandeira! joguei pra torcida. Como é que você se sente sendo importante no título e sendo exemplo para o pessoal mais novo? Satisfação, Gabi! Você sabe que estar com vocês aqui é uma alegria, um prazer muito grande, então eu aprendo e procuro passar aquilo que eu posso também e o importante é isso, né, irmão? Caneco na mão e história escrita! Isso é que vale! É isso aí! Quero te agradecer pelo exemplo que você é pra todos, valeu? Te amo, meu parceiro! Muito obrigado! Valeu! É isso, Gabi! Boa! É isso, Gabi! Executamos, cara! Vapo, 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 Vapo! Executamos, cara! Vapo, 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 Vapo! Tô com a má bondade do teu tio! O velhão, a torcida dá o chão, pode levantar pra ti, hoje o tempo do Gabi! lá. Mas só tenho a agradecer a esse time, o time merecedor, é 18 anos campeão da Libertadores, muito feliz, e agora é só por ti, se Deus quiser. Moleque, você tá marcado na história do Flamengo com 17 anos, a ficha já caiu, você já entendeu isso? A ficha não caiu ainda, é uma felicidade imensa, não dá pra acreditar estar aqui com essa torcida maravilhosa, é de arrepiar, e quando o Juiz abriu, não dava pra acreditar, campeão da Libertadores, é um sonho meu e do meu pai, da minha mãe, e eu fico muito feliz. Você vai ser o ídolo dessa torcida, você tá sabendo disso, né? Você, é o que eu quero, jogar no Flamengo, continuar minha carreira aqui, e eu vou ser muito feliz aqui, eu tenho certeza. Então vamos fazer a festa com a tua filha, chega aí. Vibra ela é fibra, muita vida, eu sou o Flamengo até morrer, eu sou. Em dezembro de 2021, vou 12 vezes na roda, 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história, e no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial, e agora é só povo, perde o mundo de novo. Vibra ela é o Flamengo, e agora é só goza, é só o Flamengo, que esse é um salão marcado, esse é um palco, agora é só ir pra mim. Olha a gente, eu vou me dar um palco, na verdade, eu vou me dar um palco, agora eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração Consagrado, nunca amado, sempre amado, mas cortado no papel Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou o Flamengo até morrer Ele vibra, ele é o maior clube do mundo Flamengo!! Flamengo!!! Sé Réuner! Sé Réuner! Sé Réuner! Sé Réuner! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.